Uma operação da Polícia Federal, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade fez a maior apreensão de tartarugas dos últimos anos na Amazônia. Foram resgatadas 378 tartarugas. Dessas, 362 foram devolvidas à natureza. Parte pesava mais de 50 quilos e tinha mais de 100 anos de idade. Os animais seriam transportados e vendidos em Manaus. Quatro pessoas foram presas. A operação continua e será reforçada em novembro e dezembro, fase que coincide com o período de desova das tartarugas. Diversas espécies da Amazônia estão ameaçadas de extinção.